Olá amigos, sim, eu sei que a luz está uma porcaria, mas adianto. No último episódio, o que clica aqui já agora, deu para perceber um bocadinho o stress pós-traumático com que o Walter viveu desde criança, por causa da morte, de ter visto a morte da Barbara, que era a irmã mais velha. E pelo meio também vimos a morte do Gregory, que era um bebêzinho pequenino. E é engraçado que mesmo num evento tão trágico, o jogo consegue-nos levar por uma aventura numa atmosfera super positiva e uma pessoa nem se apercebe e quando dá por ela, já está curiosa para saber o resto. Bem, foi aqui que ficámos, vamos lá. Deve ser para aqui, não? Minha mãe mudou para o lof, depois de que seus irmãos morreram. Cuidado, estás gravida. No tempo, era tão longe como ela podia chegar. Oh, que top, meu. Relígio foi outra coisa que minha mãe nunca falava, mas acho que ela ajudou-a muito depois de que seu pai morreu. Que bonito, meu. Deve ser horrível no inverno, mas... Ok, estas são as fotos. Espera, não dá para ver o... A foto da... São bastante parecidas, o que faz sentido, na verdade. Sendo... 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 Sendo meia-filha. Ok. Lewis, será que é este? Ih, está vindo. Não, então ela voltou para cá, não é? Onde é que é que é para ir agora? Estão me tinhando a estar. Espera, isto é uma sala de aula. Espera, isto é uma sala de aula. Mas, isto não durou. Antes de ir aqui para este clip-hanger, vamos continuar a ver o quarto. The Curse. Oh, o médico científico. Relief Efforts. Oh, isto deve ter sido da casa deles, ou não? Deve ter sido quando ele desapareceu. Depois que Milton desapareceu, a única coisa que ele deixou atrás era uma sala de pinturas. Ah, é para o meu, era um artista. É que eu vou ouvir isto. Ah, é para baixo. Quem é que era o outro pintor? Seria a Edi? Já se a mínima ideia, já não percebo nada disto. Não estás a pensar a subir isto, ou não? Não, 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 não. Good talk, man. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Good talk. Alta. Portão. Isto reiniciou? Acabou-me o tapete do rato. Ai não, não preciso andar com o rato para o lado. O que ele está a pintar isto? Vai abrir-me a porta? É. Pronto, tchau. Então ele está noutro mundo, se calhar se formos para o... Se formos para esse mundo nós conseguimos ir lá buscá-lo. Eu estava 4 quando Milton desapareceu. Ok, pelos vistos só falta o... A luz. Ok. Esta não foi assim muito fixe. Pensi que ia haver mais. Mais coisas. Tudo já nota não. Realmente tipo tem a coroa que é o rei. O dono do castelo. O que é que eu estou a subir outra vez? Não faças isso. Supostamente tenho que ir lá abaixo. Acho que... Tenho que destrancar as portas, como é lógico. O que será que foi? Onde é que eu vim estar a superar? Ok. Ops. Tenho que ir à volta. Mas a paisagem está muito bonita. Seguro que seja para aqui. Ok, agora vamos ver a vida do Lewis. Ah, isto era o gatal dos salmões. Desculpa. Todos sempre me disseram para ficar fora do leuís. Excepto Lewis. Ops. 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 A si. A vida do Lewis recebeu muito, muito familiar. Essa parte dela está vivendo. Mas aquele que ele morreu em casa. Um, ele morreu muito. Ironico. Ok, vamos lá. Você convidou seu filho para o tratamento de substânio? No subindo, eu acho que ele primeiro percebeu a monotão de seu dia. Ele continuou trabalhando no cannery. Mas ele me deu parte de parte de ele. Em nossas sessions, eu vi o mesmo comportamento. O que é que eu faço? Era pôr a mão na cena? Na guilhotina? O que é que eu tenho que fazer? Oh, estou a controlar... Ai, que fixe, meu! Tenho que controlar uma e outra ao mesmo tempo. Ok... Eu pedi ele para descrever. Ele disse que ele começou pequeno. Imaginando um labyrinth. Ele sentiu seu caminho ao redor. Então, algo mudou. Bats... E toads. E coisas que não tinham nomes. Ele sabia que era tudo em sua cabeça. Mas ele levou-o muito sério. Eu esperava que ele se encontre. Mas ele encontrou algo mais. E que fixe, meu! Engraçado! Uma espécie isométrica agora. Ok... Agora tenho que andar aqui. Ok... Agora tenho que andar aqui. em uma espécie. Ok... Eu falava com o seu avó. Mas ele disse que Lewis se tornou um empreendedor. Metodicamente. Ficurado. 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 Como um novo Lewis. Eu est idando. e o encorajou parecia muito promissor ele me disse que tinha feito um novo amigo no meio de uma cidade ele se chamou Louis Topia ele construiu a cidade lentamente, arroz por arroz e ele fez músicos não está fazendo um sítio pra ele e músicas para eles tocar ele falava de começar uma banda e ele sempre estava cantando algo cada dia a sua imaginação se tornou mais forte ele não falava mais ele não falava mais na canaria ele não falava mais ele não falava mais ele não falava mais mas o seu pedaço estava tão relativo então um dia ele se enfatou ele estava cantando mas todas as pessoas que cantam até mesmo as pedras sob os seus pés estavam todos na sua imaginação então ele poderia fazer o que quer e ele estava cantando ele estava cantando e ele ganhou e ele ganhou e ele ganhou ele faz ele ele falava como um animal e eleرت uponçando ele conseguiu São Luís. São Luís. Ele começou a desistir do nosso realidade. Luís Mahal. Minneapolis. Até um dia ele esqueceu de ir embora da canaria. Mesmo quando sua mãe lhe pediu, parte de Luís continuou saindo. Em Luísburg, ele ouviu rumores de uma... Handsome Queen. Onde é que ele vai? Vou para o... Vou sair de 2019. E vou para o... E vou para o príncipe. Despertar aqui uma relação homossexual no cachorro. O Príncipe estava em sua própria quest para... Ah, afinal eu é que sou o príncipe. Ei, eu tenho escolhido. Posso ir para trás? Não. Radiant Rainbows. Nós vamos fazer assim na web positiva. Radiant Rainbows. Tem que passar por ali. Caga nisso. Tem que passar por ali. Ele seguiu o som do seu... electric citá. Electric citá. O que é isso? Ele sabia que o mundo era todo na sua imaginação. Mas ele estava tão orgulhoso de ter criado-o. Nos seus próprios olhos, ele se tornou algo maior que um rei. Para alguém que nunca tinha conhecido o sucesso no mundo real, eu acho que foi desesperado. E então lhe enfriou. Que o real Lewis não era o que estava com o salão. Mas o que estava com os passos de um palácio. Mas eu acho que um precisa do outro. A minha imaginação é tão verdadeira como o meu corpo, ele me disse. Foi difícil discutir com ele. Será que é lá na cena dos peixes? Ele começou a esquecer o mundo que nós conhecemos. B-brown, cannery... Eu acho que lhe enfriou para lembrar o Lewis. O trabalhador de cannery. Ah... Vai ser como aconteceu lá mole. Ele começou a desesperar o homem com uma confusão real. Vai-se matar ele. Isto não é bem um suicídio. Na verdade. E agora? E que fixe, meu. Mas não está a fazer nada. Eu ainda pensei que eu poderia salvar. Eu acho que ele poderia salvar. Mesmo depois de dizer que ele estava sendo crownado king sobre todas as linhas de alegria. O palácio seria com seus companheiros. Mas não é muito mais. Eu não soube. Eu não soube. Eu não soube. Mas não soube. Eu não soube. Incluindo o velhoso Calico, que insistiu a convivir. Maldi. A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Então, e o psiquiatra deixou que isto acontecesse tudo? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isto? A CIDADE NO BRASIL 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 Mas quem está agora é a Edith Que foi dispensada Porquê que a Edith é que tinha a chave? Ahm A coisa que você está com medo Não vai acabar quando você sai da casa A Edith tem o direito de saber estas histórias As minhas crianças estão mortas por causa da sua história Sério? Acho que é melhor se a Edith e eu saímos amanhã Sério? A casa de medicina enviar um van para você na manhã Ok? Ok Ok Agora é a vozita Não Ando lá quero ver A cena dos livros ainda não consigo abrir A cena dos livros ainda não consigo abrir Isso é sobre o que aconteceu na noite que você foi nascido ... ... ... ... ... A noite, a tide foi bem, bem, fora. Foi a primeira e última vez que eu nunca vi a casa da terra. Houve um earthquake no meio do oceano. Eles chamaram a terra mais baixa em mil anos. Meu Deus, ele olhou muito. Você sabe, eu vi essa casa todos os dias da minha vida. Mas eu nunca pensava que eu ia voltar para ela. Quando o fog derrubou, eu perdia meu caminho. Eu me tornei. Eu me tornei. Eu comecei a ver as coisas. As coisas que me esqueciam nunca existentes. Mas quando eu os vi, eles se sentiam como amigos. Nunca se deve tomar algo com medicamentos. Na noite, muitas coisas voltaram para mim. Ou talvez eu voltaram para eles. As coisas que eu não posso explicar, mas que eu preciso que você tentasse... Edith, o que você está fazendo aqui? Que fecham! Edith! Mãe, você vai cair, deixe-se! Ok. Eu caí. Eu caí e caí, mas... Mãe me levou para o carro. Eu nunca vi uma grande-grandma Edith de novo. Nooo... O próximo dia, a van veio para pegar ela. Mas ela já foi embora. Depois disso, nós mudamos muito. O que é que é suposto fazer aqui? Nós dois tentamos fazer o melhor disso. Um pouco de anos foram passados. O que tenho que fazer? Minha mãe não gostava de falar sobre isso. Mas ela começou a ficar enferma muito. O que aconteceu muito rápido. Que engraçada. O que é isto? Don, finges? Ela ficou melhor por um tempo. E depois, ela não. Estava sozinha. O último finch. O último finch. Estava vivo. Mas ela está grávida. Mas já naquela altura não estava bem. Claro. Estava muito difícil. Eu não sei o que te dizer sobre tudo isto. Está interessante. Esta perspectiva. Se nós vivíamos para sempre. Talvez teríamos tempo de entender as coisas. Mas como é. Eu acho que o melhor que podemos fazer. É tentar abrir nossos olhos. E apreciar o quão estranho. tudo isto é. Espera. Isto. Isto é o outro. Isto é o outro. Vai dar à luz. E vai morrer na gravidez. para além do que estou. Este é o que tem a sua história. Estou desculpado. Eu estou desculpado. Eu não vou estar lá para ver. É muito mais a pedir. Mas eu não quero que você esteja triste de estar lá. Eu quero que você esteja assustada de sermos! Que faça. Que fijo! E ela deixou tudo escrito para o miúdo, não é? Sim senhor. Bravo. Muito fixe. Muito afins. Para o Charlie Dallas. Bem, parece que o jogo chegou ao fim. Eu pessoalmente estava à espera de descobrir, assim, alto mistério que conseguisse explicar a maior parte das mortes. Mas tipo, afinal, como a Edith disse a certa altura, eles acreditavam tanto na maldição que até tornaram real. E tipo, não havia nada. Tipo, o jogo é linear em termos de progressão e é basicamente um filme interativo. Conta mil histórias, seguem todas um filme condutor, apesar de serem super diferentes. Tipo, a execução é sem dúvida está muito boa. Tipo, os gráficos estão bons, interações, sons, animações muito bem conseguidas. Tipo, levam-nos todas ao sítio onde nós queremos, onde o jogo quer que nós cheguemos. Bem, pá, apesar deste jogo ser uma novidade para mim, porque nunca joguei nada disto, sempre nada parecido. Não deixa de ser um jogo single player e em que o único atrativo é a história. E eu acho que depois disto vou fazer o upload do vídeo para o YouTube e acho que vou desinstalar o jogo, porque não tem assim... Não me traz nada de novo, ou não me trará nada de novo. E considerando tudo isto, tipo, a minha avaliação na escala de pequeno para jogos single player, atenção, é de... Toquem os tambores... 5. E porquê o 5? É pá, o jogo está muito bom, de facto. Foi engraçado, deixou-me curioso, mas tipo, não me prende assim como, por exemplo, o Guitar Hero me prendeu. Que eu fiquei completamente viciado. Nem me dá, tipo, aqueles orgasmos múltiplos que me deu o Subnautica. Ele é, tipo, incrível. E por falar em Subnautica, essa vai ser a próxima série que eu vou trazer e vou jogar em modo hardcore. Basicamente significa que se eu morrer, perco o jogo todo e eu acho que vou passar um mau bocado. Mas antes, queria também experimentar um jogo que eu espero que seja curto. Que é o Thirteen Jellyfish, que foi uma submissão que foi feita para uma competição de jogos, que é o Ludum Dare. E parece ser interessante e deve dar para aí um episódio. E com isto despeço-me, tipo, tragam as vossas laranjas para o barco pirata. Porque sábado há mais. E aí Tchau